Voz do Brasil A cada 10 cursos avaliados de instituições de ensino superior públicas e privadas tiveram notas superiores a 3, numa escala que vai até 5. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!